E aí galera beleza a esposa fala fatales trazendo aqui para vocês a continuação do game Assassin's Creed Unity e hoje estamos aqui na memória 2 da sequência 6 e vamos lá só tentar salvar a é esse de la série jogar ver dificuldade 3 estrelas eles 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 droga onde era hotel voazam merda e aí e aí e aí e aí e aí e e aí bora ornau bora or站 7 metros ать e lightly masters vai 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 Vai, 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 vai! Quem é isso? O que você está fazendo aqui? Eu fui! Eita! Você está pegando, você está pegando! Opa! O que você está vendo? Onde está Messia Lafarnier? Ele está morto. O quê? Vai! Espere mais tarde! Fuga! Sério mesmo que ele entrou no labirinto? Não tem como passar por esse! Vamos! Olha a bombinha! A espadinha está monstra! Viu? A espadinha está monstra demais! Eu... não sei como sair. Eu vou escalar e dar uma olhada. Opa! A espadinha está monstra demais! Opa! 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 Já foi tudo, já Acho que é por aqui E tosse, queira Voltando de guarda Calma aí, tem um ali Ali é a saída, né? Tem um portãozinho que tá trancado Então tem que ir por lá Tem que ir por ali, tem um guardinha Tá, tem um gordinho ali Então tem que entrar aqui Entra aqui Esquerda, volta ao final Entra até o final Tem um banquinho No banquinho ali de frente Aí que sai Beleza Vem comigo, Liz Para onde? Já calma aí, venha Onde eles estão? Aonde vamos? Fica aí Nossa criadinha Aonde vamos? Tira até o final Tira até o final Tira-se na cabeça Estacionado Admite Tu estás perdido Saquear Saquear Como saímos daqui? Nossa urdina, Alice Um banquinho Banquinho Dois deles, adiante. Pegas aquele ali. Eu lido com seu amigo. E agora? São muitos para nos esgueirados. Teremos que trabalhar juntos e eliminá-los em silêncio. Não viste uma mulher jovem? Alta, ruida. Eu tenho que não. Acho que já foram todos eles. Conseguimos. Nós temos um grupo maior vindo adiante. Eu vou tentar. Cadê a mira? Ele subiu! Trazem-lhe para cá! Parece ser o último deles. Vamos sair daqui. Já era. Fuga. Fuga correria. Não podem ter ido longe. Encontraim-me. Vai! Eu irei te extraímos. Confie em mim. Encontra-me amanhã no café-teatro. Eu explicarei tudo. Tu estás louco. Eu estarei lá. Pode ser que eu me atrase. O maluco acha que é uma merda de esquina. A gente está perdido já. eu sou completa conquista reunião secreta complete sequência de memória 6 tiros na cabeça nada duplo valeu continuar uma recordação na galeria, deixa eu me curar aqui com só o pó, eu tenho uma lojinha ali e já vou comprar eu acho que deu uma travada aqui, beleza consumíveis, deixa eu ver, peraí, carregar tudo o cara tava jogando no dark side ds3 lá, mas deu uma parada porque tava chato demais deixa eu ver, eu tenho que ir aonde ah, eu tenho que ir lá pro café teatro café teatro aqui cadê eu não vou anunciar de viajo rápida não, é tem que pegar a setinha, cadê a setinha aqui ó vamos lá continuar agora, sequência 7 é isso missões do café não, olha lá, sequência 7 memória 1 eu tive que voltar de 3 é bom que eu já aproveito e pego o dinheiro que tá lá na na urna tem um bolzinho aqui dentro vamos pegar ele já aproveitar que a gente tá aqui sem flores flores tem uma missão pra ti subindo, 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 minha roupinha tá bem assim tá da horinha, tá da horinha essa capinha de band dele bolzinho, quantos ah, um negocinho, dá pra abrir não tinha nem como errar isso daqui 150, bom, muito bom, muito bom tem mais um bolzinho aqui e, deixa eu ver oito 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 nossa, certinho hein caixa 100再見 veremos sem flores e até mais uma ali um papo ali a gente tem que recolher tudo isso aqui galera comentem aí, vê o que vocês estão achando do jogo se não é inscrito, se inscreva no canal, já vai deixando aquele like pra ajudar, valeu e aí mais uma série para o canal J.Fatazes o próximo assassino será Assassin's Creed Syndicate tem um bolzinho verde ali, vamos ver o que é um bolzinho verde já estou no hotel sem florens, já aumentou de 80 para 100 vamos ver se a gente pode dar um upgrade piso do térreo tá tudo fora renovar salão exterior, melhoras visuais agora eu tenho que renovar outro prédio oito mil 16 mil 12 de cores sim vamos lá no hotel hotel teatré isso é explorar café não é é uma uma aliança cautelosa uma aliança cautelosa um dia da mentira boa noite hoje mais uma vez madame Leclerc junta-se a mim que falaremos sobre Leclerc madame Leclerc então então parece que estiveste ocupado procurando o homem que matou o teu pai sim boa sorte ele matou a maioria dos meus aliados e silenciou o resto com intimidação não estou mais perto agora do que dois anos atrás é eu ouvi o quê? quando? onde posso encontrá-lo? não sei se é uma boa ideia ele te quer morta, Elise o quê? queres me proteger? eu quero te ajudar a nossa irmandade tem recursos, tem homens não podes estar falando sério eu não confio nos assassinos tu confias em mim? eu não mudei tanto assim, Elise eu sou o mesmo garoto que distraia o cozinheiro enquanto tu roubavas a geleia sou o mesmo que te ajudou a pular o muro para alcançar aquele pomar em meio aos cachorros tudo bem leva-me a tua irmandade ouvirei essa oferta oferta pode ser meio forte a Elise não confia nos assassinos porque um assassino tentou matar a mãe dela quando ela era menor aí ela não não confia nos assassinos essa parte tem apenas no livro então você quer saber mais? leia que ela era não templaria maldita o que ele está fazendo? sério? eles são um pouco paranoicos quanto à segurança duas curvas à direita setenta e três passos décima escada uma curva à esquerda e outra à direita Peguei tudo Meu nome é Elise de la Serre. Meu pai era François de la Serre, grão-mestre da Ordem dos Templários. Eu vim pedir vossa ajuda. Continua. Mirabou? Devemos reavivar mesmo esse debate. Devemos e iremos, Mestre Kemal. Se tu não vês uma vantagem ter um favor em haver a filha de François de la Serre, temo-o pelo nosso futuro. Continue, Mãe de Moselle de la Serre. Aqui vamos nós. Vós não sois homens com quem eu normalmente me reúno, Messier. Mas o meu pai está morto, assim como os meus aliados na Ordem. Se for necessário buscar os assassinos para ter minha vingança, que seja! Me reunir o cacete! Isso é um truque! Para baixarmos a guarda, devíamos matá-la e enviar sua cabeça como aviso. Belak! Já chega! Obviamente essa discussão deveria ser realizada em privado. Se nos der licença, Moselle de la Serre. Certamente. Arnaud, talvez fosse bom acompanhá-lo. Sei que vocês dois têm muito para conversar. Que te alegra, Zah. Balec não gostou muito, não. É, aí os assassinos e os templários, primeira vez que eles se reúnem assim. Durante anos e anos de batalha, de rivalidade. Agora no templário, os assassinos reunidos tentando por uma causa nobre, né? É. Foi mais ou menos como eu esperava. Deles templo. Mirabou irá fazê-los mudar de dentro. Eu realmente acho que podemos encontrá-lo, depois de todo esse tempo. Sua sorte não pode durar para sempre. François Germain acreditava que Lafreniere era... François Germain? Onde está? Sua loja não vai ser no doente de cá. Mas que... Elise! Eita! Seu irmão invadido na... Ele está 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 na... Ah, danada no cu... Hehehehe. Aonde... Aonde... Ah, eu lembrei dessa parte que ela foge. O que estás fazendo? Banco de dados... Des 간ы... Peraí que agora não estamos a derrubar. Ele tá na frente... Isso é na frente! Aonde está no adviser... Leah! O que foi isso? Arnaud, François Germain era tenente do meu pai. O quê? Ele foi expulso quando eu era mais nova. Algo sobre noções de heresia e Jacques de Molay, não tenho certeza. Mas ele deveria estar morto. Ele morreu há anos. Alguém avisou isso pra ele? Eu adoraria lhe fazer algumas perguntas. Eu também. É, vamos capturar um cara aí, então. Finalmente apareceu em... ele... Vazio. Lá em cima. É onde ficava o sílice. Vamos lá. Talvez ele seja o mesmo Germain. Alto, grisalho. Olhos de cores diferentes. Tudo bem. Talvez seja o mesmo Germain. Eu já vim aqui, já. Parece que não tem ninguém em casa. Ah, foi o lugar da festa lá. Não me diga. É uma armadilha? É uma armadilha. Toma. Toma. Ah, tá abusadinho? Abusadinho, velho. Eita! Isso foi revigorante. Igual aquela vez em Marsella. Um pouco mais de sangue dessa vez. Não tem nada aqui. Ele devia saber que o seu blefe não duraria. Então o perdemos de novo. Talvez não. Procurem mais. Adoro que agora fica manchada a roupa de sangue. Não tinha isso nos outros assassinos. Trancado. Talvez pudesse... Fazer isso. Prática. E agora eu sei por que isso não fazia parte do tour oficial. Arnold. Olha. É ele. Maldito que matou o meu pai. Precisamos contar ao Mihrabu. Eu cuido disso. Encontra-me na casa de Mihrabu. Abaixa-te. Estás vendo ele? As janelas do outro lado da rua. Não tem. Cuidado. E caramba. Não tem uma cabeça. 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 O mestre dos Templários ainda é um sábio. Pelo que sabemos, esse é o segundo sábio a chegar ao nível mais alto dos Templários. Uma tendência preocupante. Até sabermos mais sobre esse tal Germain, continue com Arnor. Se ele viveu mais do que esse grão-mestre, pode nos levar até o seu corpo. Câmbio, desligo. Esse conhecimento completa. Vamos para onde agora? De volta para Mirabu. A gente vai passar na loja ali, passar no recarregamento. Descendo. Calma que tem uma confusão ali. 15 de 20. Tudo cheio. 7,999. Vamos lá para... Nossa missão. Da frente, maluco. Sequência 7. Memória 2. Encontrando Mirabu. Vamos lá Mirabu, Mirabu, Mirabu. Calma aí. A gente achou a entrada de lá, né? A gente vai lá em cima. Calma aí. Não que não. Não. Elize? Messia, Mirabu? Elize? Elize? O que é isso? Eu o encontrei assim. Mas eu não... É claro que não. Mas eu preciso relatar isso ao conselho imediatamente. Saberão o que fazer. Não. Eles não confiam em mim. Eu serei o principal suspeito. Tens razão. É claro que tens razão. O que vamos fazer? Descubriu o que aconteceu. Arno, relata aí o seu conselho. Logo o líder dos assassinos. O que é aquilo? É a arma que matou o teu pai. Essa é uma insígnia dos templários. O que está fazendo aqui? Compondo a cena. Será que tem um traidor na ordem? Se não vir, deixa eu ver. Vamos investigar mais alguma coisa. Veneno. Deixa-me ver. Acônito. Difícil de detectar, a menos que saibas o que estás procurando. Popular entre templários, então? Com qualquer um que queira se safar com o assassinato. Mas sim. Piazzi de vinho. Opa. Livro. Parece que ele estava esperando uma visita. Quem? Mestre Kemar. Kemar? Vai com o Mestre Kemar. Segura para acusar. Não. Mirabou, por que você morreu? Vamos lá falar com o Kemar. Danado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não tem que ir. Não se empolga, não se empolga também, né? Ah, precisa de 20. Ah, tá aqui na outra sede. O que aconteceria se eu fosse acusar a hélice ali de... Logo seguida, sem vir falar com o conselho? Não, tá nada bem, mano? Não, tá nada bem, mano. Não, tá nada bem. Querem incriminar a Elise Olha que mar danado Me dá mais um pouco de tempo, encontrarei o assassino Muito bem, tens até amanhã de manhã Não mais Mirabou foi envenenado com acônito Veneno? Eu preciso lembrar que esse é um dos tipos preferidos dos Templários Não precisas Onde é possível adquirir acônito tão concentrado? Qualquer médico pode prescrever em forma diluída Eu mesmo tomo uma infusão de acônito para o coração É estritamente regulado, é claro Mas eu conheço um apotecário em Le Marais Que está disposto a ignorar essas insignificantes questões legais Obrigado Hummm Vamos investigar O mestre armário sabe de um apotecário suspeito Quem se escreveu um negócio por baixo dos panos Segura para acusar Será que foi ele? Vamos investigar mais Que te alegras, meu amigo? Que te alegras, meu amigo? Que te alegras, meu amigo? Quero né Que te alegras, meu amigo? A gente não sabe como ele está O que é esse bairro? O que é esse bairro? Tão o que é? O que é esse bairro? e tem viagem rápida aqui cadê 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 veja rápida o cara tá aqui a pé mesmo certo é tem que ir a pé mesmo beleza ladrão onde 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 o pegar a ponte o que é o que é o Eu sei que essa é a minha mulher, né, Nanja? Cara, se essa espada já tá boa, imagina aquela espada fuzona, boladona, hein? Eita! Ah, a munhequinha, quebrou a munheca, não é nada, olha lá! Quebrou a munhequinha! Corre, mulher! Corre! Corre! Loginho do Bob... Toca todo mundo, vou investigar isso até... No fundo! V-43... Eu sei que precisaria, Zé! Acho que posso lidar com um apotecário! O que tá fazendo aqui é livre! Vamos lá, vamos lá! Poderias responder? De novo não! Boa jogada! Espera! Droga! Volta aqui! É... Vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eita! Ah, danado. Cadê aquela máscara de... Do Shay? Nada, nada. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? não né vai 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 corre Ah, ele não pulou pro outro lado, velho Acho que perseguindo assim Cara a cara, acho que não vai dar não Tem que pegar ele na cima Vai, tá quase, tá quase Agora, vai Peguei Por favor Eu não falei para ninguém Eu fiz o que me pediram Do que estás falando? Tu, tu estás com o outro, não? O homem encapuzado Conta-me sobre esse outro Quem é ele? Eu não sei Não vi o rosto dele Ele ameaçou me matar Se eu não entregasse veneno Eu não fiz perguntas Eu só deixo uma pequena quantidade de estoque Ele pegou aquela Mas disse onde Onde deixar a segunda dose Segunda dose? Aqui É tudo o que eu sei, juro Pode ir Pensa nisso como uma ótima história Para assustar os teus netos Então Tinhas razão Ele envenenou o nosso misterioso assassino E ainda Disse que ele usava um capuz Como o meu Bem Toda boa história Tem tons de cinza Se nós fomos traídos de dentro Isso explicaria Por que tentaram me incriminar Aqui É aqui que o apotecário entregou seus produtos O que estamos esperando? Bora Beleza Beleza, a memória completa Passo sobre e debaixo de objetos elevadores usados Vixe, nem vi isso daí Vamos avaliar Cinco estrelas Ponto de sincronização Ponto de sincronização História de porris 1400 fiores Ponto de sincronização eu tenho Cinco Vamos ver o que podemos fazer com isso Ponto de equipamento Habilidades Corpo ao corpo Entrou o que? Não Lado demais Alcance Uma granada Algebeira Conta a gestação de furtividade Não Isso aqui é A memória 9 Acessitário duplo Bom isso aqui Esse aqui também é bom Vou pegar Acessitário duplo O próximo vai ser o rolamento E depois a chave mestra Ou ao contrário Vamos lá, nossa próxima missão é Aqui Confronto O assassino de Mirabou deixou um raço Sigo, leve o assassino à justiça O que é isso aqui? Fenda Helix Oi, a fenda Helix Tinha uns das outras aparelhos no final do século XIX Apareceu a minha primeira fenda Helix Legal Deixa que depois eu faço É, acho que eu lembrei que é um assassino Um traidor Sempre é um traidor No meio da irmandade Não, tá? Tudo bem, Eu vou te dar um traidor Eu vou entrar em uma área restrita. Estacionado duplo, vamos fazer o treinamento, aéreo duplo, e esse daqui deve ser o de chão. Vamos fazer esse estacionado aqui. Mas depois, vamos seguir a linha de investigação aqui. Palais de justiça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lugar Encantador Lugar Encantador O que esperas encontrar aqui? É aqui que o apotecário afirma ter entregado o veneno. Com isso, espero encontrar algum rastro e rastrear a sua origem. Encontrar o rastro? És um cachorro agora? Algo do tipo. O apotecário do tapão... A de um velho que está em frente... Não está em frente a sua origem. A gente não está em frente. O que será? A gente está em frente. O que será? 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 Não dá hora essa visão, né? Então... O rastro acaba aqui Estás certo Tenho certeza Não Espera aqui Não sejas ridículo, eu não vou deixar que entre sozinho Elise Eu preciso fazer isso sozinho Por favor Eu entendo Encontro assassino Não 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 Ok, Andy Demoraste bastante, Pingus Belek Eu devia saber que tu és quem me encontraria A única pergunta é E agora? Tu envenenaste o Minravô Ele nos envenenou Paz com os Templários é um conto de fadas E tu és o único que pode salvar a Irmandade? Cres que essa é a primeira vez que isso aconteceu? A primeira vez que os assassinos foram forçados a eliminar sua liderança? A primeira vez que a Ordem reconstruiu o seu poder do nada? Não Mas Yav Monteredione As colônias americanas Já aconteceu tudo antes E nós nos reerguemos Mais fortes do que nunca Mas agora Perdemos o nosso propósito, Arno Afundamos-nos em políticas e revoluções Mas não somos uma nação Somos um exército E em um exército Fazer a paz com o inimigo Chama-se traição Mas não Eu não sou o único que pode salvar a Irmandade Nós podemos Juntos Belek Tu sabes que eu não posso fazer isso É uma pena Então o bicho vai pegar Belek Por favor Volta o conselho comigo Podemos resolver isso como homens razoáveis Homens razoáveis não se envolvem em contemplários Não Ai Toma É isso mesmo que ainda tem boas, não é? Pergunta a qualquer um! Cada um! Não deveria ter achetado a ruta da pastinha Não! 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 É Belek! Eu acho que ele tá na outra, não? O que é isso? Toma... 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 Ah, foi ligeiro hein... Toma... Tinha esperança para ti... Achei que pudesses pensar em conta própria... Eu posso, Belek! Madeira! Abre os olhos, garoto! Já vi templários... destruírem vilas inteiras apenas pela chance... de matar ou acessar... Cota-me... Da tua vasta experiência... O que viste? Eu vi o grão mestre da Ordem dos Templários... recolher um órfão assustado... e criá-lo como o próprio filho! Toma... Eita! Tornadinho! Toma... Tornadinho! Tornadinho! Caramba... Cadê ele? Eu devia ter te deixado apodrecer da Bastilha. Conta-me, em algum momento tu acreditaste no Credo ou foste um traidor amante dos Templários o tempo todo? Não precisa ser assim, Belek. É por tua culpa que precisa. Se enxergasses a razão, poderíamos levar a Irmandade ao nível mais alto em duzentos anos. Sim, matar todos os que discordam é uma maneira brilhante de iniciar sua ascensão das cinzas. Cuidado! Então, agora vemos a verdade. Não foi Mihabou quem envenenou tua mente, foi ela. Ela é a última peça dessa loucura fodida. Belek, ainda vais me agradecer um dia. Tiveste é tua chance, Pico. Olha pra mali. Hora de acabar. Devias ter me ouvido, Pico. Tom. Tom, Vélek. Muito bom esse momento. Não precisa ser assim, Belek. Não precisa ser assim, Belek. Mata-me agora, porque eu não vou parar. Eu vou matá-la. Para salvar a Irmandade, eu deixaria Paris queimar. Nossa. Acaba com isso. Obrigado, Monami. Precisas voltar para aquele teu garoto inteiro, não é, Pico? Deus, deixaste cair. Bem. Minha nossa. Então, tu vais mesmo fazer isso? O teu protegido confia nela. Não confias nele? Com a minha vida, é ela um problema. O que posso dizer para te convencer? Nada. Achei que não. Ti. Saúdo. Revolução, Vé. Nossa, que efeito imediato. Descansa em paz. E aqui. Vira quem? Vira quem é essa imbeca. É. Pensa em. Não seja não cutiado. Não cutiado é ser derrubado. Mais três pontos, mais um trajezinho. Trajezinho mestre do Belek. Sabe, Diakon, eu acho que a Mestergo continua irritada pelo seu trabalho no mês passado. Ah, não me diga. Pronto, a ponte está aberta. Vai! Não dá pra fuçar os dados que acusados da Mestergo sem vacançar algumas penas, não é? Bom, não só fuçamos. Roubamos os dados deles, destruímos as amostras dos precursores e derretemos alguns servidores. Isso vai ser fim. Sai da 500 que esse negócio se fecha. Vai pelo telhado mesmo. Vai pelo chão, não. Vamos ao faro daqui. Sem olhar pra trás. Pula! Pula, assim mesmo! Ai! É só nessas horas que é bom rolar mesmo. É, eu te vejo do outro lado. É sério mesmo que eu tenho que subir ali? Ai! Fala! Fala! Temporal, né? Conquista! Mistério solucionado! Complete sequência de memória sete. Encontre a cita dos esgotos. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ok, como antes, nada de enrolar. Memórias não terminadas são perigosas demais. Você precisa encontrar uma saída. Vou te guiar melhor possível. E aí 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 Oi É Vai passar o bolado Passe bolado Vaiцы Não Corre Quer dizer sobe E fora da luz Vai Vem, vem, vem! Caramba! E agora? Por aqui não é? Mó! Fá, fiqueira! Lá! Vai para daí! Poxa, chega na primeira plataforma. Chegará ao topo Acho que é por ali Eita E agora Segura pra ele dar um pulão Eu acho que por aqui Eita 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 Estão chegando, estão chegando. Não quero te alarmar, mas o portal é altamente estável. Droga, sumiu. Continue em frente. Podemos reabri-lo. Acho que agora vai. Você vai ter que pular. Me levo. Que da hora, mano. Topa essa memória, hein? Memória completada. Não. Ah, falei errado, mas tá bom. E voilá, voltamos. Obrigado, Diácono. Vamos tentar manter as transferências no mínimo, certo? Ei, isso cabe inteiramente ao seu iniciado, amigo. Não sou eu que estou deixando tantas pegadas digitais em Paris que dá até pra confundir com patas de cachorro. Vamos chamar, se precisarmos de você. Hum. Veja para o Versace, isso daqui é a DLC. Tem um baúzinho ali, deixa eu ver. Deixa eu pegar uma graninha ali. Uma graninha no morrozinho. Tá cheio. Dia cheio pela frente, senhor. Servirá muito bem. Ao que parece, o rei esgotou a paciência do povo. Que querem? Cadê o cara da loja? Ele é truco! Querido morro! Querido Morro! Venedor, cadê você? Venedor, venedor. O cara sumiu? Beleza, vai então, vai. Vamos fazer nossa memória. Nossa memória. Vamos entrar aqui de novo. Ah, jogar cooperativa? Não. Tudo bem, meu amigo? Opa, você mesmo. Vou carregar tudo. Valeu. Vamos ver qual é o termo dessa memória. Seqüência 8, memória 1, dificuldade 3 já. O rei tem em sua posse certas cartas que podem incriminar nossos assassinos. Encontre e destrua essas cartas que caem nas mãos da multidão. Vixi. Correspondência do rei. Por favor, eu vou lá. Onde foram meus pontos? 4 pontos? Personalização, habilidades, furtividade. Isso daqui é o que? Rolamento e recuperação. 2 pontos. Isso daqui é 9 pontos. Eita. Vou pegar o chaveiro mestre primeiro. Vamos pegar esse daqui logo, vai. Depois faço o treinamento. A parte B é o que chegaram no chão. Correspondência. 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 Chamaste? Senhor Dorian, temos uma tarefa para ti. Mais trabalho pesado, eu imagino. Dois assassinos mestres estão mortos, um pelas tuas mãos, em defesa de um templário. Considera-te com sorte por teres de enfrentar essa punição. E, Germain? Não é mais tua preocupação. Ontem à noite, a Comuna de Paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei. Enquanto conversamos, 20 mil revolucionários estão sitiando as tulherias. Até a Guarda Nacional está no limite. Alguns deles se uniram aos revolucionários. Ao que parece, a França está dividida. E isso não nos agrada. O povo está lutando pelo que lhe é devido. Liberdade, igualdade. Se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser reequilibrada, tu estarias correto. Mas a verdade é mais complicada. Ao colocar os assuntos de Mirabou em ordem, deparamos-nos com certas correspondências de natureza real. Mirabou estava em contato com o rei? É, missão de furtividade. Preparar... Apontar... Fogo! Mof! Bom trabalho! Contrae os postos! Mof! 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 Vida longa revolução! Vida longa revolução! Vida longa revolução! Mof! Mof! Tu lhe é isso! Ai meus ... Isso haceidoaring 3... Descobertura 3... Aos nobes devem estar por aqui! A morte aos honoros! Não desce aqui não. Desce... Morte ao rei! Esse deck é nível 3, sem chance. Nível 3. Subir de volta. Temos o palácio para invadir. Pela frente com certeza não vai dar. Tem 4 carinha. Vamos tentar por ali. Vamos tentar pela lateral. Criar oportunidades. Eu acho que o rolamento meio que deu certo. Havia um rolamento ali, mas talvez não perdi HP. Francamente, a qualidade da retórica entre manifestantes está violentos esses dias. Opa! Guarda-se detectado. Alta, cidadão! Tira o conservador! Ei! Mostra-te! Fica atentos. Tem algo acontecendo. Vai, para de girar para mim. Eee, vira para lá. Isso, garoto. Tem um pouquinho sem água. Dizem. Não fazerem o palácio. Não me encontrei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que não vai dar para terminar essa missão e essa gameplay não, hein? Eita pão, bota um antissoldado, velho. Eita, na padeira. Muito negra. É muito negro, macho. Não olhei. Tanto. Mais um pouquinho agora. Vamos botar os armeiros. Tchau. 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 Vamos ver aqui. Tem um ali. Tem um encostado lá. Tem um catáculo lá. Tchau. 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 Tchau.